E aí Alô galera, estamos de volta aqui no hotel, agora está todo mundo aqui na concentração Abra comigo, irmão Gento E aí, irmão Flair Boy Só na mão, só na mão Daqui a pouco vem de novo em pessoal É o QMG Quarto dia né Quarto dia, quarto dia de batalha, libero Semana toda Hoje ainda vai ser mais quente Hoje vai ser pesaço, só os caras que passaram Mano, só os pedreirada Daquele jeito Ai 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 E o Ariel, está aqui embaixo O Ariel Está escuro, vem mais pra cá um pouquinho Onde é a tua face? Minha face rara Chama de raridade lá em São Paulo É? Os pessoal falando lá Mas daqui a pouco Vai ter a continuidade dos eventos Os B-Boys se preparem Vai ser bagulho doido Os pessoal lá também são bagulho doido E é isso e é nóis Salve, salve quebrado De aqui lá na voz Preparando já os beats aqui pra hoje à noite Brancadaria total hein São os melhores B-Boys passaram na batalha Fica ligado no canal B-Boy Faz Boy TV Que vai sair vídeo da batalha aí Olha os beats, os beats Aqui é assim mano Jequenui aqui pra todo lado ó Os beats rolando aí a preparação Só preparando aqui Daqui a pouco o chão a gente vai botar lá pra sair Olha, se liga Aqui é as batalhas que ninguém viu ainda E aí galera eu vou dar só um tourzinho rapidão aqui no nosso quarto Ai, 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 ai Aí ficam nossas coisas aqui Ali, ali é Ali é a porta do banheiro Tem uma TV aqui que não funciona A cama do Tchancho A cama do Ariel aqui embaixo Do Kino também E aqui a minha É isso, bem pequenininho Mas tá bem confortado né mano É Tudo numa análise Eu tô Com a expectativa que guardo na voz Pra apresentar geral aí Então, ó Segue a gente, acompanha aí Como eu vou E aí Off to Miami like Moreno The water crystal clear Look like ethos I've learned that I can always count on critics to do the most First they gon' beg you for your forgiveness Then they beg you for a repose Welcome to the rap at Home Depot All kinds of bars I got you getting lost like where did he go My life belong inside the fucking Vivo Waves without a speedboat I'm calling that I hit high 97 there with Ebro Quaria acordada já, ó Amanhã cedo O Cristo Redentor ali, ó O O O O O O O O Me É de anos depois... Ai, caraca! Tensou demais! Bora, Cachu! Ai, fudido! Ae, pegou! Campeão! Caralho, você já fez trick aqui? Caralho! 20 minutos depois... Salve, galera! DJ Quinoa na voz! O Flyboy pediu pra mim filmar uns treinos aí. Eu tô filmando aí alguns treinos no decorrer da semana. Vou passar os vídeos pra ele. Eu vou passar os números pra ele. Mas vamos continuar o vídeo! Viver a minha cabeça. Não sei se vou vocês. Não sei se você tá aqui. Viver a minha cabeça pra mim? Viver a minha cabeça. 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 Viver a minha cabeça... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.